Grande FM Music No canto dessa sola em terra Eu ligo, acerto, eu erro e eu tento Enquanto você fala e espera Aflito eu fico e digo eu não entendo Não sei por que você Insiste em demorar Eu quero que você Diga já Que seja no Japão, Jamaica ou Jalabão No Jaraguá ou na Guiné De jarete ou caminhão De carro ou caminhando a pé É o outro No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No banco sem guitarra elétrica Com violão escrevo esse lamento Pois como molha água pedra Meu canto encerra o seu esquecimento Não sei por que você insiste em demorar Eu quero que você diga já Que seja no Japão, Jamaica ou Jalabão No Jaraguá ou na Guiné De charrete ou caminhão De carro ou caminhando a pé Eu vou Que seja no Japão, Jamaica ou Jalabão No Jaraguá ou na Guiné De charrete ou caminhão De carro ou caminhando a pé Eu vou No Jaraguá ou na Guiné No Jaraguá ou na Guiné No Jaraguá ou na Guiné De carro ou caminhando a pé No Jaraguá ou na Guiné